Comentar este jogo é muito fácil, porque o jogo não tem grande história. Tem uma equipa sempre encostada à sua área, ou outra sempre a tentar o gol com inúmeras ocasiões. A diferença foi que nós não conseguimos finalizar as muitas ocasiões que o jogo com inúmeras. A única coisa que eu vou dizer só o Davi é que o Davi não está, porque foi a opção mínima para o que ele está. E o Davi não está, porque eu resolvi dar descanso após o jogo do Napoli, assim como outros jogadores que não jogaram. A única coisa que eu vou dizer sobre o Davi é que ele não chegou hoje com nós, porque foi minha decisão. Eu só resolvi dar tempo para descanso após o jogo com o jogo com o Napoli, como o jogador de nossa equipe com outros jogadores. Obrigado. Se você vai dar um o jogo com um partilho de Jorge? Acho que foi visível a toda a gente o que é que ele disse aqui. Eu estaria mais preocupado se a equipa não jogasse, se a equipa não criasse. Não, a equipa caiu, apenas não convertizou. Por muitas ocasiões que... E quem percebe futebol, sabe que não é fácil criar tantas ocasiões contra uma equipa que tem praticamente 10 jogadores à entrada do área. Não é fácil. E quem percebe futebol, é que é muito difícil criar tantas ocasiões, quando a equipe de futebol, é que é a equipe de futebol, que é a equipe de futebol, que é muito difícil criar tantas ocasiões contra uma equipa. E o nosso cliente, o que é que ele fez? Nós criamos, não queria realizar a equipe de futebol. E outra pergunta. O futebol é grande importância para o seu trabalho. Pode dizer que hoje a parte de futebol é a equipe de futebol? É que ele tem um futebol, mas a equipe de futebol é a equipe de futebol. Tem um pouco de futebol. E o que é que ele tem um peito como futebol? Eu não o entendo pela sorte. A sorte e o vazado fazem parte do jogo. Eu digo antes que foi a identificação. Não conseguimos concluir. E a equipe de futebol que contava com o que foi a equipe. E a equipe de futebol estive no jogo. Eu entendo assim, se você não fosse um objetivo, você percebe que você poderia jogar contra a defesa, e que a sua defesa é abrir sua defesa. Então, se a verdade é que o plano de defesa é выполнido, mas o seu motivo não é. Sim, como a maioria das equipas, 90% das equipas saiu contra nós. Sim, isso acontece com 90% das equipas que jogaram. Esta, se calhar, um pouco mais, mas reparei uma coisa. Isto não é uma crítica à equipa do Xermão Mourdes. Não é uma crítica ao Xermão Mourdes. Não é uma crítica ao Xermão Mourdes. Não é uma crítica ao Xermão Mourdes. Obrigado. Obrigado.